Essa é a mamãe de todas F-250 Negona Ela não toca, ela machuca Ela machuca E por aqui a voz que conquistou o Brasil E estes adiós Música Quero estar contigo Claro que es un pasito Regálame esta noche Yo puedo cambiar Quero estar contigo Claro que es un pasito Regálame esta noche Yo puedo cambiar E eu te quero I need you forever Bésame You're sweet and sweet for you E eu te quero I need you forever Bésame You're sweet and sweet for you Yo te quiero Quero que sepa que yo soy sincero Por escribir tu letra en el cielo Para regalar este 14 de febrero Para me la entera Yo te quiero y tú lo sabes Tu no sabes que te quiero Tu no sabes que te quiero Mía Eres todo el camino Eres todo el cielo F-250 F-250 Negona Única F-250 do planeta Com terceiro eixo autodirecional Quero estar contigo Claro que es un pasito Regálame esta noche Yo puedo cambiar Quero estar contigo Claro que es un pasito Regálame esta noche Yo puedo cambiar E eu te quiero I need you forever Bésame You're sweet and sweet for you E eu te quiero I need you forever Bésame You're sweet and sweet for you Se te lo vas a dar camadas Te quiero Eres luz que se despegue Mi amor E eu te quiero I need you forever Bésame You're sweet and sweet for you E eu te quiero I need you forever Bésame You're sweet and sweet for you Yo te quiero Quero que sepa Que tu ser sincero Por abrir tu me espera No cielo Para regalar este canto Se te espero Para me la entera Yo te quiero E tu lo sabes Tu lo sabes que te quiero Mi amor Eres luz que me engano Eres luz que me engano DJ Duarte DJ Duarte Eres luz que me engano If you were the one I miss out You'd be hanging in blue Everyone would come to see you You'd be impossible to Sees to me It's what you are A rare and bright It's worth a thought Stay behind Velvet mode I will not announce all hope Me You Obrigado.